Oi gente, tudo bom? Fane do Coisa e Tal, ponto net. Chegou minha encomenda alguns dias atrás, eu comprei no 4 estações e eu comprei essa micro-orquídea, ela é uma encíclia, olha só que gracinha, olha. É uma dinema polibulgum, tá vendo? É uma orquídea de fácil cultivo, apesar de ser fria, ela gosta de clima quente e úmido, né? Mas vou tentar cultivar ela. Gente, eu comprei no orquidário 4 estações, tá? Essa daqui tá linda e maravilhosa. Olha só que graça que ela tá. Já tá até saindo folhinha nova, tá vendo? Olha, bem enraizada, você vê que a raiz já tá entrando aqui por dentro do toquinho, olha aqui. Tá muito bem enraizada, eles são muito caprichosos. Só que essa daqui, olha só, quase morta. Eu acredito que ela não vai morrer, não. Ela vai sobreviver porque aqui já tá saindo raizinha, então eu acredito que ela vai recuperar. Mas o que aconteceu? A culpa nem foi do orquidário, tá, gente? Ela ficou quase um mês no correio. E ela é uma planta muito delicada, muito sensível, né? Apesar de ser fácil cultivo, ela é bem delicadinha. E aí eu entrei em contato com eles, eles prontamente, eles já entraram em contato com o correio e aí eles me entregaram, né? Eles me surpreenderam no atendimento porque foram muito atenciosos. Eu liguei pra lá e eles me deram até um vale no valor das plantas pra quando eu quisesse comprar alguma coisa, né? Porque essa daqui chegou prejudicada. A culpa não foi deles, gente. O correio tá todo atrasado, né? Tudo que vem pra cá, pra Petrópolis, vai pra Benfica e lá fica parado. Eu tô com uma planta que eu comprei no Mercado Livre, que tá desde o dia 6, do começo do mês, tá? A gente já tá praticamente no final do mês. Daqui a pouco tá dando um mês também que tá no correio. Vão ver o estado que ela vai chegar, né? Mas mesmo antes de eu entrar em contato com o rapaz do Mercado Livre, ele também já pegou e já reclamou lá nos correios, tá? Então, então vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Olha só que graça, gente, ó. Eu vou tá deixando as fotos aí da entrega do correio e vou tá deixando umas fotos que eu peguei da internet pra vocês verem como é que é a florzinha dela, tá, gente? Ela é linda, 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 uma graça. E isso aqui vai crescendo e vai enraizando, ele vai dando aquelas ramas, né? E só pra vocês verem, conhecerem, né? Muita gente não conhece essa plantinha. Eu fiquei conhecendo porque o Roger do canal Plantar e Colher por Roger Rios, ele que falou da plantinha pra mim e aí me interessei. Ele dá sempre umas dicas legais de orquídea diferente. Ele sabe que eu gosto de coisa diferente, né? Então, ele sempre comenta quando vê alguma coisa diferente. E lá no Quatro Estações tinha ela. E aí, eu comprei essas duas, tá? Mas essa aqui já recuperou desde o dia que chegou, tem uns quatro dias. E já tá até aqui, ó, saindo folhinha nova, bem bonitinha, né? Essa já saiu uma raizinha aqui. Eu acredito que ela vai se recuperar porque esse bulbinho aqui, ele ficou ruim, né? Mas esse aqui ainda tá verdinho, olha. Então, eu acredito que daqui a alguns dias ele vai também se recuperar. Mas ela também tá enraizada, gente. Olha ali, ó, a raizinha dela aqui atrás, agarradinha, olha. Ela tá bem enraizadinha aqui, olha. Então, eu acho que não vai ter problema e ela vai pra frente. Então, eu queria dizer pra vocês que podem comprar em confiança no Orquiday Quatro Estação. A qualidade das orquídeas é ótima. Eles já mandam orquídeas quando já estão enraizadas, quando já estão bem, né? E não foi culpa deles. E o atendimento excepcional, gente. Muito bom o atendimento deles. Porque normalmente a gente é bem atendido na hora de comprar. Na hora de reclamar o pessoal é bem assim, né? Eles não. Eles me atenderam de pronto e foram excelentes, tá? Foram dez. Então, podem fazer a comprinha das orquídeas de vocês lá no Quatro Estação, tá? E agora eu vou estar esperando, aguardando chegar a outra caixa pra mostrar pra vocês também, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi curtinho. Espero que vocês gostem da minha plantinha, da minha nova integrante ali do Orquiday, tá? E vou estar mostrando pra vocês o desenvolvimento dela. Aí, principalmente dessa daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.